E a semana começa com mais uma rodada de queda nos preços para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas de dois dígitos nos principais vencimentos, desculpem, e os contratos já para a safra americana perdem aquele patamar dos 13 dólares por bushel. A gente já está falando de negócios acontecendo na casa dos 12 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Rafael Mandarino, da AG Resource Brasil. Está aqui já o Rafael com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação de mercado. Olhando para Chicago, Rafael, o que você está vendo? Por que mais uma sessão negativa para os preços por lá? E dá para dizer que é uma tendência de preços ou tem fundamentos que ainda podem reverter essa pressão negativa por lá? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Quando a gente olha para Chicago, obviamente, a gente, sem muito mais notícias que possam efetivamente mudar, a gente ainda não começou a pancadaria do mercado climático americano, apesar de já alguns indicativos. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem bastante soja pela América Latina para ser colhida. Olhando para o Brasil com 90%, 94% colhido, variando nesse range de acordo com números que estão sendo trabalhados. A gente teria algo em torno de 10, 12, 15 milhões de toneladas, num ritmo de 5 até uns 7 milhões de toneladas semanalmente que a gente está retirando dos campos. Então, tem bastante soja por aqui. Chicago, obviamente, vem tecnicamente mostrando a possibilidade de queda. E os corretores dos fundos de investimento, obviamente, também vêm fazendo a liquidação. Então, teve venda de milho, teve venda de trigo, teve venda de soja, teve venda de farelo de soja, teve venda de óleo de soja, em níveis que, obviamente, o mercado precifica e olha realmente para esses números um tanto quanto negativas. E isso fez esse ajuste negativo nos preços em Chicago. Ao mesmo tempo, a gente entende que os embarques de soja dos Estados Unidos para a China vão desacelerar sazonalmente, já que a gente está com as exportações no Brasil um tanto quanto elevadas. Mas, cada venda semanal, por menor que seja, vai sendo contabilizada no quadro de oferta e demanda americano. E isso tende até a disponibilidade da safra norte-americana apertar esse quadro de oferta e demanda e trabalhar os contratos mais próximos, um tanto quanto mais positivo que os demais. Mas, ao mesmo tempo, o mercado climático não trabalhando ainda o que precisa trabalhar no hard news do negócio, no calor, obviamente, não trouxe ainda o aquecimento necessário para que a gente veja, olhando para o quadro de oferta e demanda, problemas futuros que podem aparecer, que podem reduzir respectivas de produção, fazer com que a gente veja os contratos mais longos voltarem a subir. Isso também influenciado pelo Brasil, que ainda vai levar tempo para recuperar níveis mais positivos, não quer dizer que a gente possa, num curto prazo, voltar para o lado positivo dos prêmios, mas pelo menos não tão negativo ou mais positivo do que nos encontramos atualmente. A gente vai precisar terminar de tirar essa soja do campo, precisar de terminar de começar a escoar e trazer tempo de portos, um tanto quanto para baixo na ideia de espera. E, obviamente, trazendo para uma normalização da logística, trazendo para uma normalização num cenário de entendimento de número final de safra Brasil, a gente pode ver e começar a ver um pouco mais de calmaria nos mercados, olhando já para uma próxima safra e talvez uma trade que precisar ainda cumprir algum contrato, ou compradores que precisam avançar esses seus contratos, fazer uma diferenciação menor frente a Chicago e se equiparar. Então, mercados, olhando para Chicago, o contrato mais próximo, um tanto quanto mais positivo, à medida em que a gente vai avançando e apertando esse quadro de oferta e demanda, e a gente está num pouco mais parelho daqui a um tempo, algo em torno de 50, 60 dias, até a gente conseguir ver realmente uma expressiva recuperação desses preços. Muito bem, Rafael, vamos por partes, então. Deixa eu entender um pouquinho dessa movimentação da China, né? Quando você faz esse alerta da China comprando, o que você quer dizer exatamente? Eles estão além, aquém das compras? O que a gente pode esperar dos chineses? E como isso pode interferir com a precificação, obviamente, né? Eu acho que a gente tende a lembrar o que foi feito num janeiro, num fevereiro, que foi um pouco mais de atrasos no Brasil, onde uma parcela significativa de mercado foi assumida pelos Estados Unidos, o que acelerou o aperto no quadro de oferta e demanda de safra velha deles, né? E esse é um dos reflexos que a gente está vendo agora para o aperto final de safra, né? A gente trabalhando aí com relação de estoque e uso próximo de 4% de novo, né? E, obviamente, eu olho, pelo menos projetado, né? E eu olho um março, um abril com uma expressiva contribuição, né? Brasil, pelo menos um abril agora, projetando 15 milhões de toneladas. Não é recorde, mas é próximo do recorde. E, ao mesmo tempo, a gente olha para um maio com uma possibilidade de, né? Uma exportação também bastante aquecida. Haja visto toda essa infinidade de soja que nós tivemos aqui. Ao mesmo tempo, a colheita ainda acontecendo e mais soja chegando. Eu estava andando no Goiás, no sul goiano, recentemente. Nesse final de semana, eu passei em várias armazéns e armazéns não suficientes, né? Ou seja, muito silo bolsa do lado de fora desses armazéns no pátio, porque teve soja adoidada. Então, a ideia de se equilibrar tudo isso, obviamente, pode trazer um pouco de recuperação. Continuando falando de China, eu acho que a China, num ritmo que ela vem comprando desde um janeiro, fevereiro, e o que vem se demonstrando, os nossos economistas aqui, principalmente o nosso economista-chefe, ele vem batendo numa tecla de que, possivelmente, a China não vai ser 96 milhões de toneladas de importação. A gente pode ter até uma extrapolação desses números. Algo aí próximo de 105, 109 milhões de toneladas é algo como factível. Isso vai depender, obviamente, da manutenção de compras chinesas, ao mesmo tempo também de interesse por soja norte-americana nesse processo, e algo que a gente vai ter que entender como é que fica geopoliticamente. Lógico que os chineses não perdem negócio, se estiver mais barato em algum momento, eles vão comprar por lá mesmo, e ao mesmo tempo, para recompor reservas, nossa soja não é uma soja que eles preferem, eles preferem uma soja norte-americana, e a Argentina, no caso, a Argentina está, vamos dizer, fora do mercado, então eu teria só essa soja norte-americana para conseguir fazer essa recomposição dos estoques. Então, China está na praça, e a gente vê aí uma possibilidade dessa China continuar comprando, sazonalmente, os Estados Unidos, de fato, vai diminuir, como eu disse, e no Brasil a gente deve continuar vendo bastante compras por aqui, e nas próximas semanas, uma vez definido safra também, à medida em que o prêmio começar a voltar a subir, e os bases começarem a subir, pode ser que a gente veja uma aceleração também de compras do exterior aqui, para justamente não pagar preços tão mais elevados. Mas mesmo com essa expectativa de demanda forte da China, que como você bem lembrou, pode ultrapassar os três dígitos aí, Rafael, mesmo assim, o mercado não está precificando isso, né? Não, o mercado hoje está olhando o clima americano, por enquanto, bom, apesar de que já tem sinalização de possibilidade de replantio em algumas áreas plantadas. O mercado, por enquanto, está tradeando, olhando o gráfico, o mercado está, por enquanto, olhando um bases colapsado, e está olhando um Brasil com soja ainda para ser colhida. O mercado vai tradear aquilo que está diante do nariz dele. E o que está diante do nariz dele é mercado vendo fundos de investimento saindo de algumas posições, por enquanto, o clima nada tão assustador, e, de novo, essa infinidade de soja latino-americana que está fazendo um barulho danado no exterior. Então, Chicago vai trabalhar negativo nos dias que não tiverem notícias a mais. Além disso, tivemos uma notícia de cancelamento de milho, o que ajudou, de uma forma generalizada, a olhar de uma forma pessimista para o mercado em Chicago, de uma forma geral, que o USDA trouxe esses 327 mil toneladas de cancelamento de safra antiga de milho americana pela China. Então, é algo que puxa os futuros para baixo, como um todo. Para reverter esse cenário, então, é preciso acontecer alguma coisa com a safra americana, basicamente, algum fator climático influenciando o desenvolvimento da safra americana. O que a gente tem de concreto até agora, em termos de andamento do plantio por lá? Tem algum fator climático atrapalhando o desenvolvimento do plantio? Enfim, o bom andamento da safra americana, ou que possa, pelo menos, entrar no radar daqui para frente, Rafael? Tem. Sempre tem alguma coisa para a gente estar trazendo para vocês. E, obviamente, a gente tem parceiros, a Climate Company, que é um parceiro da parte climática que a gente tem aqui na GeoResource há anos. Ele já vem nos indicando que a neve que a gente tem ali no norte das planícies e na parte superior do meio oeste é historicamente elevada para o momento atual. Embora não seja raro isso acontecer, desculpa, embora raro, perdão, não é inédito a gente ver esse tipo de movimento. Então, quando eles trazem a análise, eles olham que a dissipação dessa cobertura de neve não deve acontecer até 5 ou 7 de maio, o que é algo que leva em consideração que para essas regiões mencionadas, a data daquele seguro de proteção do que o americano tem de não plantar uma área em função de um risco, um fator climático, é até 20 de maio a tomada de decisão dos produtores. É algo que deixa uma janela muito pequena. Vamos falar de 5 de maio, sendo mais otimista, até 20 de maio, ele precisa ainda ver o seu solo sair com essa água ou drenar essa água, ter aplicação de fertilizante, trabalhando esse solo nos inputs que precisam, ao mesmo tempo esse solo conseguir trazer uma condição de trabalho possível e ao mesmo tempo eu preciso plantar essa safra e ela de fato se desenvolver. Então, há uma chance de produtores nessas áreas, pensando na Cota do Norte, por exemplo, a desistirem de algumas áreas e acionarem o seguro não plantando. E, de fato, também lembrando, usando a Cota do Norte como exemplo, muitas dessas áreas são áreas de pastagem que estão sendo transformadas em agricultura. Essas áreas de pastagens podem, obviamente, em função de um risco, o produtor não ter toda uma aptidão ou um histórico, ele acionar esse seguro de uma forma um tanto quanto mais expressiva do que está sendo discutido até então. Esse cenário é mais provável para a soja ou para o milho, Rafael? Esse cenário, por enquanto, ainda mais provável para o milho, por ser mais sensível, ao mesmo tempo a gente sabe que uma soja é um tanto quanto mais resistente, ainda mais para essas regiões, há um interesse maior nesse ano de incremento na área de milho, em função da definição de áreas, enfim. Então, o milho seria, num primeiro momento, mais impactado. Soja a gente teria que ver, talvez, um impacto maior aí, de repente uma demora maior em algumas outras áreas. Então, por enquanto, o milho. Mas, pelo seu conhecimento, enfim, pela sua perspectiva, deixando de se plantar milho, a soja entra como substituição nessas áreas aí? Alex, se eu não me engano, e aí me perdoe se eu estiver errado, essas áreas são acionadas seguro para que ele não faça nada. Ah, é? Aí, óbvio que teria que fazer algum outro tipo de... Não sei se existe alguma possibilidade interna de fazer a troca dessas áreas. Mas, pelo que eu entendo, não. Quer dizer, num primeiro momento, então, tem o risco de redução de área de milho, mas sem ainda a possibilidade de aumento, de incremento de área de soja. A gente tem que observar para ver o que vai acontecer. Até os inputs são tanto quanto um pouco diferentes, né? Até na parte de fertilidade, né? Na parte de alguns produtos. Então, é um pouco mais difícil fazer isso. Mas, por enquanto, pelo menos eu não tenho uma sinalização em relação a isso, não. Muito bem. Bom, essa é uma questão climática que está em observação. A questão da neve por lá precisa derreter essa neve. E o frio também, né? Como um todo, em todo o Meio Oeste, a gente está vendo, né? Que as projeções das semanas anteriores, o frio está lá. Então, isso também tende a trazer um atraso. Muito bem. Agora, isso tudo, obviamente, vai repercutir em Chicago, mas no momento oportuno. Mas, até lá, como é que fica a situação do Brasil? Você falou aí de 50 a 60 dias para uma regularização, digamos, desse fluxo de oferta e demanda, desse alívio na pressão dos prêmios, é isso? É, vamos olhar aí, basicamente, com alguns portos, né? Vamos olhar um Paranaguá acima da média, Santarém acima da média, de tempo de espera, Tubarão, Itaqui. Então, a gente vê vários portos, Brasil, que estão acima de uma média de tempo, né? De espera, né? Para que a gente possa avançar com esse navio. Então, logisticamente falando, estamos com um problema no Brasil. Não é maior, vamos falar, porque Santos continua performando extremamente positivo. Mas, de novo, eu acho que não é só o problema logístico ali no porto. A gente ainda tem soja chegando e eu não estou tendo ainda um fluxo de escoamento a lá tal qual foi o tamanho de safra. O Brasil, a gente sabe que tem infraestrutura deficitária, tem rodovias deficitárias, e, ao mesmo tempo, os portos precisam, né? Não é à toa que se falava em momentos anteriores, né? De privatizações e cada vez mais ativas em relação a isso, né? Então, é algo que precisa de mais investimento para que a gente possa acelerar ainda mais esses nossos escoamentos. Ainda mais com projeções de safras cada vez maiores, a depender dos preços, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Eu ainda estou tirando soja, pelo menos, sendo o mais otimista possível, em duas semanas ainda tirando soja dos campos. Eu preciso esvaziar uma parte desses armazéns. Lembrando que entra agora uma possibilidade de se acelerar essas vendas para que não haja um problema ainda maior logístico em função de... A gente está cada dia mais se aproximando lá, né? Numa referência do setembro para a colheita do safrinha. Então, as trades, obviamente, vão se movimentar para acelerar tudo isso e não ter um problema maior logístico. Mas não é à toa que a gente já vê uma queda no preço do milho, né? Desestimulando venda no momento atual, né? E, obviamente, também assustando um produtor, favorecendo a indústria e favorecendo as trades. Elas estão fazendo o trabalho delas, não estão erradas em assustar o mercado no momento destes, né? E a gente olha nesses 50, 60 dias também a perspectiva de dar espaço para o clima americano fazer jus ao que normalmente ele faz, né? De impactos e de problemas que tendem a normalmente reduzir a produtividade, reduzir aí a possibilidade de áreas colhidas, projetadas, né? Então, tem muito espaço. Outra que eu acho que vale a pena a gente considerar é que ainda precisa uma definição mais concreta do que vem ali do leste europeu, o quanto que a agricultura, por exemplo, ucraniana, vai produzir. Então, esse espaço de 50, 60 dias é um espaço onde você deveria estar vendido, né? Lá atrás, quando a Gersos veio, em algumas participações aqui com vocês, Notícias Agrícolas e outras redes, né? Falando de que o preço ia cair, o produtor não acreditava. A gente falava que 15, né? Era um preço muito bom, que era muito interessante ele vender. Que precisava vender, porque os prêmios, inclusive, estavam trabalhando no positivo, né? Dava-se para si, inclusive, fazer operações pelos componentes que deram resultados fabulosos para vários clientes nossos. Então, os clientes estão, as pessoas que venderam e aproveitaram esse tipo de trade estão agora tranquilos para esperar 50, 60 dias. Você, produtor que não vendeu, teve que vender e vai ter que vender até 28,4, vamos pensar, para terminar de pagar contas. Então, de novo, a gente mantém aquela mesma sugestão de vender da mão para a boca, e carregar o que sobrar, se for possível, neste período, para que a gente possa ver todos os fundamentos de mercado, fazendo com que a gente veja o aperto no quadro de afeto americano, mercado climático, a gente dando tempo para que ele possa trazer uma produtividade menor, ou roubar aí algum hectare de área. ao mesmo tempo, a gente vê também um ajuste nessa logística por aqui, e o BASIS responder, os prêmios responderem, ficarem não tão qual, tanto negativos, e a gente vê uma recuperação disso, voltando para um lado mais positivo. Não estou dizendo que, de imediato, em 50, 60 dias, a gente volte para o lado positivo dos prêmios, mas mais positivo que estamos, é a nossa expectativa por aqui. Então, basicamente, a reação viria de uma menor pressão dos prêmios, e de uma situação climática podendo afetar a safra americana. Alguma expectativa com o dólar aí, não? Que é outro fator de formação de preços aqui em reais? Dólar é uma incógnita, a gente está num cenário, essa semana, a gente até chamou bastante a atenção de que a gente está vendo a liberação de alguns vídeos do ato lá de 8 de janeiro, toda uma estabilidade política sendo gerada, ao mesmo tempo, toda uma reviravolta aí nesse caso. Então, o quanto efetivamente a gente vai ver qualquer movimentação para novas prisões, novas demissões ou pedidos de renúncia de cargos, eu acho que o governo em Brasília está cada vez mais estremecido. E isso é algo que pode, momentaneamente, fazer com que a gente veja esse dólar responder positivamente. Agora, eu não esperaria esse dólar, por exemplo, se a gente estivesse falando, meu amigo, para trabalhar ele já pensando numa perspectiva de insumos para a próxima safra. Eu acho que o dólar veio perdendo valor, a gente tem uma dívida americana absurda, a elevação de taxas de juros por lá ainda tem mais 0,25 para acontecer, ok, mas depois disso há uma longa pausa, possivelmente, e depois uma diminuição dessas taxas de juros. Isso vai, obviamente, fazer com que esse dólar venha a perder valor frente às outras moedas. E, ao mesmo tempo, o Brasil é um Brasil que são feitos de pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que constroem. A gente sabe o quanto, ao longo dos multianos, a gente veio vendo um crescimento. Óbvio que algumas medidas são um tanto quanto anti-econômicas, se é que existe esse termo, no momento atual, mas o Brasil já passou por tanta turbulência e tantos problemas e tantos governantes que fizeram a escolha errada nessa perspectiva fiscal, econômica do processo, e que a gente acaba sobrevivendo lá na frente. Eu não deixo de acreditar no Brasil, eu não deixo de acreditar na potencialidade do nosso país e, ao mesmo tempo, também na nossa moeda. Eu acho que o real tende a ganhar espaço frente ao dólar, pensando aí num médio e longo prazo. Então, é algo que a gente tem que começar a chamar atenção ao produtor, sim, de que esse dólar, possivelmente, a gente veja ele num médio e longo prazo um tanto quanto mais barato. Muito bem. Rafael Mandarino, por enquanto, muito obrigado. Vamos aguardar e vamos acompanhar esses 50, 60 dias aí pela frente e sempre ligado nas oportunidades que o mercado pode trazer aí para os negócios. Recuperar vertiginosamente os preços, pouco provável, mas pelo menos melhorar do que está é plausível, certo, Rafael? Então, com certeza, eu não estou aqui vendendo nenhuma utopia para vocês, eu não quero que vocês acreditem em soja 200 reais, como está sendo vendido em alguns locais, mas obviamente que a gente entende que a média dos preços podem ser um tanto quanto melhores do que você está tendo agora. Então, obviamente, no pior cenário que a gente se encontra, sempre as piores decisões são tomadas com pânico, são tomadas com pavor. Então, se acalme e não é o momento de a gente avançar muito mais, a não ser quem tem necessidade de avançar essas vendas para botar para dentro do caixa e aguardar faz sentido e a gente tem que esperar novas oportunidades. Agora, não deixaria de remunerar ralis que possam aparecer positivos. Fez um rali, vamos vender um pedaço. Fez um outro rali, vamos vender mais um pedaço. E assim sucessivamente, tá? Eu acho que não há possibilidade de a gente deixar naquela esperança de não atingir o olho da mosca. Você não vai. Eu não consigo, o Alex não consegue, ninguém consegue acertar o olho da mosca. Se acertou, vai acertar uma vez. Para de sonhar. Você é muito bom para dentro da porteira, você precisa ser excelente para fora dela. E para fora dela, você precisa da realidade. A realidade é essa. Boa, Rafael. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Rafael. Sempre bom te ouvir. Estou à disposição nesses 50, 60 dias para voltar aqui e reafirmar. Ou, se precisar, obviamente, eu não tenho nenhum comprometimento, caso eu esteja errado, da gente fazer uma mudança, mas não há nada que, por enquanto, mude essa nossa visão. Olha, o seu xará aqui no YouTube está dizendo o seguinte, Rafael, o Rafael de Oliveira. O certo seria fazer igual com o café anos atrás, joga uma parte no mar para esperar o preço subir. O certo seria você, obviamente, estar começando a olhar para uma próxima safra, nessa subida de preço. Quando a gente for falar de nova safra, ou quando for falar de, desculpa, dessas vendas de safra velha, a gente já começar até a se antecipar e falar de safra nova e, quem sabe, duas safras para frente. Chicago pode te dar oportunidade e está na hora de você aprender a travar por componente. É isso aí. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Rafael de Oliveira também, que participou aqui com a gente pelo YouTube. Bom, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, Rafael. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Rafa. Valeu, xará. Valeu, Alex. Valeu. E deixa eu mostrar para vocês como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá? Olha aí a tela para a soja. Maio, 14,65 dólares por bushel. Uma queda de 18 pontos mais 25. Julho, 14,36 dólares por bushel, queda de 13 pontos. Agosto, 13,78 dólares por bushel, queda de 12,5 pontos. Até aí, o mercado tentando se manter ali em torno dos 14 dólares. Um pouquinho acima para os mais curtos. Agosto já perdendo esse patamar dos 14. Mas olha o setembro. Perdeu os 13 dólares por bushel. Fechou a 12,97 hoje com 10 pontos de queda. E o vencimento novembro fechou a 12,76 dólares por bushel no dia de hoje. Portanto, já se distanciando daquela referência dos 13 dólares para a safra americana. Vamos ver o milho. Milho também teve um dia negativo. Maio perdeu 12 pontos. Isso mesmo, 12 pontos a 6,51 dólares por bushel. Julho fechou a 6,07 dólares por bushel, 7,75 de queda. Setembro, 5,5 dólares de fechamento. Queda de dois pontinhos. E dezembro perdeu meio ponto a 5,47. A pressão está maior em cima dos contratos mais próximos aí. Vamos ver o trigo. Trigo trabalhando no vermelho também. Maio, 6,43. Queda de 18 pontos mais 25. Para julho, 6,57. 16 de queda. Setembro, 6,69 dólares por bushel. 14 de baixa. Dezembro, 6,86 dólares por bushel. 11,5 pontos de recuo. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. e no nosso Twitter, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter hat notê-los digital, no Twitter havese curry,